Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 8 de setembro. O esforço de limpeza e reconstrução dos municípios atingidos pelas cheias. Em Rocaçales, a solidariedade no trabalho de um verdadeiro exército de voluntários vindo de outras regiões do Estado. Como conviver com o trauma, a dor e o luto de quem perdeu familiares e não tem mais para onde ir. Governador se reúne com prefeitos para discutir medidas para a reconstrução das cidades devastadas pelas enchentes. Com a previsão de continuidade do mau tempo, na capital, bairros ribeirinhos entram em alerta e tentam se preparar para a volta das chuvas. E uma análise do impacto do fenômeno é o ninho e do aquecimento global no comportamento do clima no Rio Grande do Sul. O último balanço da Defesa Civil sobre os impactos das cheias no Estado revela que 46 pessoas ainda estão desaparecidas nos municípios de Mussum, Lajeado e Arroio do Meio. 41 mortes foram confirmadas até agora. O maior número de mortes provocados por chuva em 40 anos no Rio Grande do Sul. 12 municípios decretaram situação de emergência devido aos estragos em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes. Em Roca Salles, um dos locais mais atingidos pelas enxurradas, 10 pessoas morreram e muita gente perdeu tudo o que tinha. A nossa reportagem foi até a cidade, onde boa parte dos bairros segue sem luz elétrica para conferir como está a situação no município. A cidade ainda vive o luto, mas se esforça para reagir. Quem ainda tem casa ou comércio em pé trabalha para limpar a lama, como no mercadinho da Jaqueline. O foco é limpeza. Hoje é recém que veio a água, nós estamos botando tudo o resto do lixo para fora, aproveitar que os caminhões da prefeitura tudo estão limpando, porque muita coisa não se salva, daí a gente tem que botar tudo fora. Já tinha visto a água subir tanto? Não, a gente estava acostumado com enchente, mas eu disse isso não foi uma enchente. Isso foi um tsunami, aquelas de filme, sabe? Pelas ruas, o cenário ainda é desolador. Pilhas de entulhos, móveis e eletrodomésticos estragados se acumulam em frente às casas. Roca Salles foi devastada pela força das águas do rio Taquari. Para fazer frente a essa situação de guerra, um exército de voluntários entrou em ação. Esta equipe veio de Ibirubá, a mais de 200 quilômetros de distância. A gente veio cerca de 10 pessoas para serviço braçais, a gente trouxe uma reta escavadeira, um caminhão pipa e quatro caminhões caçamba. Bom trabalho. Muito obrigado. Primeiro a gente está trabalhando essa questão de recolhimento de entulhos e limpeza. E a gente também está já trabalhando uma outra frente, que é uma farmácia de campanha e um mercado de campanha. É que não sobrou nenhum mercado ou farmácia de pé, nem comércio inteiro. O maior mercado da cidade agora está praticamente vazio. O prejuízo foi bem grande, sabe? Eu acredito assim, olhando por cima passa de um milhão, né? Com toda a mercadoria que a gente teve, né? Praticamente 70% da mercadoria saiu fora dos vidros. A Maiara morava nessa casa e antes da enchente levou tudo que estava no andar de baixo para o segundo piso, móveis, eletrodomésticos, para não perder nada. Só que dessa vez a água cobriu toda a casa. E olha só onde foi parar o freezer dela, lá no telhado do vizinho. A gente achou que ia vir, ia pegar até a metade da casa e no outro dia a vida que seguia. Ia limpar e dar um jeito nas coisas, mas não desse jeito. E agora? E agora? Viver do quê? A loja que eu trabalhava está destruída. Cerca de 80% de rocaçales foi inundada. O térreo do hospital Roque Gonzales também ficou destruído. Os 12 pacientes internados foram para o segundo andar e conseguiram ser resgatados de barco. Nossas perdas foram muito grandes. Graças a Deus não perdemos nenhum paciente. Mas tivemos perdas de equipamentos, de materiais, medicamentos. Só em medicação ela estima um prejuízo de meio milhão. A Defesa Civil diz que reabrir a instituição é prioridade. Com os mutirões dos últimos dias, a limpeza já está quase concluída. Em breve devem chegar um gerador de energia e equipamentos doados, porque os antigos já não funcionam mais. Nós temos a perspectiva, o nosso prefeito pediu para nós se mobilizarmos e até, de repente, segunda-feira nós tentarmos abrir. Mas estamos fazendo o esforço quanto antes, porque a gente sabe da necessidade da nossa população, que é muito difícil para eles estarem se locomovendo para os outros municípios, até porque os outros municípios também foram atingidos pela enchente. Nessas horas, a comunidade se une e dá exemplo de solidariedade. Nesta central de Encantado, dezenas de voluntários de diversas cidades preparam comidas, cestas básicas, kits de limpeza e roupas para doação, assim como neste restaurante também atingido pelas águas. Graças a Deus, não posso me queixar, nós estamos vivos ainda. Isso pode ter certeza, que nós vamos ter amigos, gente que nós não vamos ver mais nesta vida. Mas nós não podemos reclamar. Vamos levantar a cabeça, a população derrota a sala, isso aí, vamos erguer a cidade de novo. E pedimos que a comunidade, os doadores, agora, neste momento, a gente vai precisar mais de colchão e produtos de limpeza do que comida e água. Próxima semana, aí, talvez a gente consiga ajeitar a casa, né? Aí vamos se reunir e vamos começar de novo. Vamos começar pequeno de novo e vamos para frente. Pois é, né, e o relato da nossa reportagem, né, da Dalva Bavaresco, do Rogério Andrade e de outros colegas que estiveram por lá, é de que é realmente desesperadora a situação dos moradores de Roca Salles, que, assim como em outros desses 85 municípios atingidos pela chuva, perderam tudo o que tinham devido às fortes chuvas. Além das perdas materiais, individuais, eles ainda precisam lidar com as dificuldades da reconstrução da cidade, da perda do negócio ou do emprego. Por isso, os sentimentos de desânimo, da falta de perspectiva e medo, eles são comuns entre esses gaúchos. E a gente vai falar mais sobre essas sensações, né, que estão invadindo aí a vida desses gaúchos com a Ellen Barbosa dos Santos, que é psicóloga, pós-doutoranda do Grupo de Estudos em Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da PUC. Ellen, a gente vê a emoção, né, nessas reportagens, a emoção tomando conta. Tem gente ainda à procura, né, dos familiares, tem essas perdas que eu citei, né, que são em vários níveis. Como é que a gente reage, né, já que é uma situação que também ninguém estava esperando que acontecesse dessa forma, né, no caso dos moradores. Como é que eles recebem tudo isso e como lidar, né, com tantos problemas para resolver? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Muito obrigada, boa noite, Fernanda. Então, é uma dor incomensurável, porque a gente está falando de luto, quando nós falamos, né, de atenção psicossocial a sobreviventes de desastres, nós estamos falando em luto, em trauma, porque as perdas são múltiplas. A gente pode pensar o luto como perda de pessoas, de amigos queridos, de familiares, mas as perdas, elas vão para perda de projetos de vida, de sonhos, de lares, né, de empregabilidade, como a gente viu no vídeo. Então, assim, essas perdas múltiplas, elas fazem com que as pessoas vivam um luto que dura muito tempo. Então, quando a gente estuda a atenção psicossocial, que é muito específica, quando nós pensamos em psicologia dos desastres, sociologia dos desastres, a gente geralmente pensa, né, nos efeitos deletérios dessa vivência traumática, e que muitas vezes existe uma atenção do poder público e da sociedade muito grande no início, né, na fase de emergência, que é essa fase onde acontece o risco de vida, né, o momento do trauma, do desastre, e na fase de crise, que é logo após a fase de emergência, ali que pode durar horas ou dias, né. Na fase de crise, é o momento, por exemplo, que Mussum está vivendo. E nesse momento, é muito comum, né, o poder público, a sociedade, as pessoas se preocuparem. O problema é na fase da reconstrução, que é três meses a três anos depois, que a gente vive tantas situações de desastres, ultimamente, como tu bem colocaste, que a gente às vezes se esquece que as pessoas ainda precisam reconstruir sua cidade, as suas vidas, a escola, né. Então, os efeitos de saúde mental, eles se modificam nessas fases, que é a fase da emergência, da crise e da reconstrução. Então, quando a gente está na fase da emergência, as pessoas, elas entram numa fase heróica, que é essa fase de salvar a si própria, a sua vida, Daí que a gente vê essa força toda surgindo, né, esse trabalho, as pessoas ali super dedicadas, mas você ressalta, né, Helen, a preocupação com esse longo prazo. Vira uma questão, por exemplo, de saúde pública, você saber, por exemplo, que a sua cidade, né, daqui a pouco uma praça, um espaço, como o do hospital, que você tinha memórias ali de nascimentos, que tudo isso vai ter que ser reconstruído, né, e, portanto, renovado, isso é algo que demanda, assim, uma questão de saúde pública mais de longo prazo? Sim, uma saúde pública que seja realmente qualificado nessas especificidades. A defesa civil, ela tem todo um saber apropriado em relação a isso, né, um plano de contingências para prevenir desastres, para saber lidar com essas fases. Mas a saúde pública, ainda os profissionais não são capacitados para atenção em emergências e desastres, a educação, a assistência social, parece que nós estamos aprendendo aí na prática, infelizmente, né. Então, é muito importante entender que a saúde mental, nesses casos, não é medicalização. Por exemplo, eu que fui consultora em saúde em Brumadinho, era muito comum crianças de Mariana, da tragédia de Mariana de Brumadinho, serem diagnosticadas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade medicalizadas, quando, na verdade, elas estavam vivendo um trauma, um estresse pós-traumático e elas não tinham lugar de assistência coletiva onde elas pudessem digerir esse processo. Os professores perderam seus familiares, as crianças perderam seus familiares e elas não tinham um espaço de saúde mental que, nesse caso, não é de medicalizar e não é de assistência individual. Se o luto é coletivo, a perda é coletiva, a questão da saúde mental, ela também vai para o protagonismo das vítimas. As vítimas não estarem nesse lugar de passividade, de elas terem informações, de elas participarem dos processos de políticas públicas, de projetos sociais, projetos sociais que elas possam reinventar a cidade, não da mesma forma, mas, quem sabe, da melhor forma possível, né. Então, assim, as pessoas perdem fotos, perdem até cemitérios lá, os cemitérios, né, de sumiram, elas precisam resgatar os seus restos materiais, então, os seus restos imateriais também, das suas memórias. São muitos processos, né, Helen, que têm que ser recompostos. E é importante, né, você nos trazer essa preocupação, porque aqui no jornalismo também, né, a gente precisa noticiar o imediato e trazer essas informações, né, e a urgência também dessa população, mas é bom a gente já se preparar também para esse longo prazo e não esquecer, né, esse evento, que como você vinha mencionando, né, a gente já vem de vários eventos climáticos muito adversos neste ano, né, só neste ano, sem contar outros. Eu quero agradecer demais a sua atenção à Helen Barbosa dos Santos, que é psicóloga, pós-doutoranda do Grupo de Estudos em Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da PUC. É uma boa noite para você e um bom final de semana, Helen. Boa noite, igualmente. E como vocês acompanharam há pouco aqui pela TVE, o governador Eduardo Leite anunciou uma série de medidas de apoio às famílias e aos municípios gaúchos atingidos pelas cheias. Pela manhã, ele se reuniu em Bento Gonçalves, com 23 prefeitos da serra para discutir medidas de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes. No encontro que aconteceu na sede da Prefeitura de Bento, Leite afirmou que o governo não vai medir esforços para auxiliar os municípios e garantiu que não vão faltar recursos do Estado para o processo de recuperação da infraestrutura destruída pelas cheias. Primeiro é poder deixar claro para os prefeitos, a partir dos prefeitos, essas comunidades de que elas não estarão sozinhas no processo de reconstrução. Primeiro a gente atuou no resgate e no salvamento, depois na ajuda humanitária e na assistência a quem foi mais atingido. Começa-se um processo de tentar limpar e organizar as cidades que foram mais prejudicadas e vem agora a etapa da reconstrução. Reconstruir pontes, reconstruir estradas, reconstruir casas, unidades de saúde, escolas que foram destruídas. Nós temos muitos municípios atingidos de diversas formas e dimensões de estragos. São 83 que estão aí com o decreto de situação de emergência ou aderindo ao decreto de calamidade do Estado. Então nós estamos aqui juntos, recolhendo as demandas também, observando o que mais preocupa a cada um dos prefeitos e é o comando para a nossa equipe de governo. Todo esforço, toda dedicação, recursos humanos para poder ajudar na reconstrução o quanto antes dessas comunidades. Na reunião, os prefeitos falaram sobre a realidade das cidades atingidas pelas enchentes. Foi o caso da chefe do executivo de Santa Tereza, município com menos de 2 mil habitantes, que fez um relato emocionado da situação. 70 famílias não têm para onde voltar. Tiveram suas casas levadas pela força das águas. casas de concreto de material firme foram arrastadas pela força das águas. Os prédios públicos, prefeitura, casa mortuária, cemitério municipal, a nossa única escola de educação infantil perdeu tudo. Há três dias eu não falo com a minha filha, porque tem um município para liderar. Como prefeita, eu me sinto mãe de todos, os cidadãos e cidadãs. E na capital, onde desembocam no Guaíba as águas que descem dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, a preocupação é com a possibilidade de mais chuvas nos próximos dias. No bairro Arquipélago, muitas casas e ruas já estão alagadas. Na ilha do Pavão, ruas e quintais alagados, animais soltos e lixo boiando, compõem o cenário trazido pelas fortes chuvas. Nesta sexta-feira, muitos adultos e crianças se arriscaram ao circular com água até os joelhos em direção à associação dos moradores do bairro para receberem alimentos e roupas. Nós estamos atendendo as pessoas que estão desabrigadas, estamos alocando na igreja, na associação um pouco, estamos recebendo ajuda mais das igrejas e também da Prefeitura de Defesa Civil para que as pessoas possam ter comida e um pouco de assistência porque a gente nem sabe a proporção da enchente ainda e o que as pessoas perderam. Minha casa está entrando água, a casa de todo mundo está entrando água atrás. Está se debrava, sem coberta, sem as coisas. Nós todos temos passando trabalho aqui, todo mundo. Toda ajuda é bem-vinda. Até um quilo de café já ajuda a gente. Além das perdas materiais, os problemas de saúde também começam a preocupar as 120 famílias que vivem na Ilha do Pavão. As pessoas já estão apresentando diarreia, vômito, as crianças já estão. Então a gente está preocupado com algumas pandemias ou alguma doença que possa vir também com esse desabrigo. Na Ilha da Pintada, as regiões mais alagadas são aquelas que ficam mais próximas ao Lago do Guaíba. Essa rua aqui, por exemplo, Nossa Senhora da Boa Viagem, o acesso somente de barco. É também nesta rua que ficam ancorados os barcos dos pescadores da Colônia Z5. Impedidos de trabalhar devido à forte correnteza, a preocupação deles é que a chuva continue nos próximos dias. A gente aqui só estamos aguardando que não der vento sul. Se der vento sul aqui vai inundar tudo de novo, que nem em 2015 deu. Mas a expectativa nossa é que continue baixando. De ontem para cá baixou bastante. Baixou bastante. A água estava mais lá em cima. Nós estamos só aguardando essa água ir embora de uma vez para poder trabalhar de novo. Em Aldorado do Sul, município que faz divisa com a região das ilhas, o panorama é semelhante. Este trecho da Avenida Martinho Poeta está completamente alagado. A casa do Seu Odi fica em uma rua mais alta e mesmo assim a água entrou. Para ele, a situação, apesar de preocupante, ainda está sob controle. No meu caso, está regular, digamos, porque não veio muito rápido a chuva, mas também está baixando rápido. Então, no meu caso, não foi muito grave a situação, mas é uma situação que preocupa bastante. Pois é, e a preocupação é grande mesmo porque o mau tempo deve continuar aqui no Estado. E a gente fica se perguntando por que tanta chuva, qual a razão para esse fenômeno ter tanta força de destruição e qual o risco de nós termos novamente um evento como esse ou até pior. A gente faz essas perguntas agora para o climatologista Francisco Aquino que se conecta conosco agora. Professor, esses estragos todos que nós estamos noticiando aqui, eles têm relação com o El Ninho, com a intensificação desse fenômeno, qual é a responsabilidade do El Ninho nisso tudo que a gente está acompanhando. bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Minha solidariedade a todos atingidos por esse desastre, por essa calamidade no nosso Estado. Sim, nós estamos em um evento de El Ninho em desenvolvimento, em que pelos dados, os prognósticos, deverá ser de forte ou até muito forte. Significa que é um El Ninho que pode ser comparado ao de 1997, 98, que é o El Ninho do século, que inclusive gerou inundações em áreas que há mais de 30 anos não víamos. Mas a gente precisa destacar que, além do El Ninho e já do efeito que ele favorece aquecendo a atmosfera e criando condições para que a gente tenha mais chuva ou mais ciclones extratropicais na nossa região, o Oceano Atlântico, assim como todos os oceanos e o planeta, cruzaram o inverno do Hemisfério Sul ou cruzaram o julho e agosto mais quente dos registros modernos. Então, um planeta mais quente potencializa eventos meteorológicos extremos. Nesse caso, nós estamos falando de chuva. E, como você bem ressaltou, as chuvas estão incrementadas e extremamente concentradas. E, quando esse volume de água surpreendente desce por estes rios, por os vales, o fator de risco amplifica muito. E, claro, é o que está sendo noticiado por vocês e visto nas cidades como de Mussum, por exemplo. Então, são eventos extremos. E, lamentavelmente, todos os prognósticos no Brasil e no exterior que nós acompanhamos, elaboramos e reestudamos, mostram que em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, nós teremos chuvas bem acima da média no sul do Brasil. Em especial, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, exatamente como a gente já vem observando neste momento. Que difícil, né, professor? A gente queria, né, torcia que fosse diferente, mas também muito importante contar com esses dados e com essas projeções que permitem que a gente se prepare, né, para esses eventos. O senhor citava, né, que a gente deve ter um restante de ano aí bem chuvoso. Setembro também é um mês que já se espera muita chuva, né? fenômenos como esse, né, que nós já tínhamos visto aí em junho, depois tivemos novamente em julho, agora com muita força novamente. A gente pode esperar que ele possa se repetir, que possa vir pior ainda. Como é que a gente vai lidando, né, com essa espécie assim de a gente já se sentir até que está se acostumando, embora a gente saiba que ele chegue muito forte e seja difícil prever, né, os estragos? É uma pergunta extremamente importante nesse contexto difícil que nós cruzamos. O clima do Rio Grande do Sul, assim como o clima do planeta, mudou e os eventos extremos se intensificaram e eles, infelizmente, registram recordes de volume de chuva em horas e assim por diante no mundo inteiro e no sul do Brasil, tá? Bom, então, a gente está sabendo que estamos num ano mais quente e com todas as condições favoráveis na atmosfera, inclusive pelo El Ninho, de promover chuva acima da média, eu ainda destaco que para esta época do ano setembro, em especial outubro, novembro e dezembro, surgem os sistemas convectivos organizados em conjunto, né, que geram precipitação extrema, em especial pelas madrugadas e noites, que foi exatamente o que aconteceu neste evento. Então, o ciclone organizou uma frente fria, a frente fria rivaliza e potencializa as chuvas, as tempestades, com o ar quente subtropical, tropical do Brasil. Porém, esses sistemas convectivos em anos de El Ninho também ganham potencial. Portanto, estes eventos de chuva extrema concentrada, sinalizam para este ano que devem recorrer e, por isso, nas regiões, por exemplo, de encosta, de serra, como o nosso estado, o risco é cada vez maior para um cenário de chuva, de extremos de precipitação projetados para os próximos três a cinco meses. Portanto, é extremamente vital que a gente siga desenvolvendo e aprimorando os sistemas de alerta. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Uma cultura para desastres. Eu ia perguntar justamente para o senhor sobre essa lição, que a gente tem pouco tempo ainda de entrevista, mas eu ia perguntar para o senhor justamente isso. Já que a gente tem essa projeção de mau tempo continuando, o que a gente pode fazer para melhorar essa preparação? Bom, existe um esforço no planeta, todos os países, através da Organização Meteorológica Mundial, de incentivar, investir recursos em alertas meteorológicos cada vez mais robustos e antecipados. Eu não estou em nenhum momento avaliando o nosso sistema, eu só estou dizendo que a gente precisa, a humanidade precisa e, claro, o Rio Grande do Sul também investir nesse setor, ou nessa tecnologia, ou nessa comunicação. A sociedade gaúcha, isso é um desafio enorme, isso não se faz com um evento, isso não se faz em um ano, leva tempo, a gente precisa assumir, tanto nas escolas, na sociedade, no nosso dia a dia, a cultura dos desastres. Eles vieram com a mudança do clima e se tornaram uma realidade. Então, o que nos cabe nesse momento é vivermos da melhor forma possível cruzando esses eventos extremos, como eu te disse, de chuva ou de estiagem e assim por diante, que se tornarão, além de mais frequentes, mais intensos das décadas futuras no nosso estado. Sim, a gente, no redação hoje, falou muito de trabalho de longo prazo, né, professor? E também da intervenção humana, né, que o senhor nos traz, né, essa situação, né, que é resultado da intervenção humana e de como a gente pode também, né, e precisa pensar nessa questão do meio ambiente mesmo, né? Eu quero agradecer. Pode concluir, pode concluir. Só para destacar, Fernanda, que a questão ambiental, ela é tida globalmente pela própria agenda do combate à mudança climática como o elemento vital para a gente poder suavizar os eventos extremos temos na sociedade, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil como no mundo. Então, a questão ambiental, ela passa a ter mais do que nunca destaque ou ela é vital no nosso enfrentamento às mudanças do clima. E a gente está vendo num evento como esse, né, como custa recursos e, sobretudo, custa vidas, né, professor? Então, agradeço demais os seus esclarecimentos. O climatologista Francisco Aquino, mais uma vez, nos trazendo aí muitas informações e nos ajudando a entender, né, esses eventos climáticos tão severos. Uma boa noite e um bom final de semana para o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade e meu fraterno abraço aos gaúchos e gaúchas que enfrentam esse estado de calamidade. Obrigada. E atenção, a defesa civil do estado emitiu um alerta de elevação e cheia do rio Piratini em Serrito e Pedro Osório e de possível inundação do rio Uruguai entre São Borja e Uruguaiana, rio Ibirapuitã em Alegrete e rio Santa Maria em Dom Pedrito. Em caso de emergência, os contatos são o 190 e o 193. E para se cadastrar e receber os alertas da defesa civil de acordo com a sua região, é só enviar uma mensagem de texto com o seu CEP para o número 40199. Vou repetir, 40199. E o avanço de uma frente fria a partir do noroeste do estado deve manter a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, mas as chuvas dão uma trégua no domingo. Nós vamos ver como ficam as temperaturas no mapa da previsão. No sábado, nuvens carregadas mantêm o tempo instável na região metropolitana e ao longo da metade norte do estado. Há risco de tempestades isoladas nos municípios do noroeste e no centro do território gaúcho. Na metade sul, o sol deve aparecer ao longo do dia, com o céu parcialmente nublado. No domingo, as áreas de instabilidade perdem força e o tempo permanece firme em todas as regiões. Já as temperaturas seguem mais amenas. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com variação de 10 a 17 graus, mínima de 12 e máxima de 19 graus em Santa Maria e em Passo Fundo, os termômetros vão dos 13 para os 21 graus. Uma boa noite. A gente encerra aqui. a gente encerra aqui. Obrigado.